O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Rebola no meu caralho Paralho, DJ! Você tá bravin Baby 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 O DJ L.A. tá ostentando o beat porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Caralho DJ, você tá brabinho Obrigado.